Eia, vou através do repente da minha saudação E convidar um poeta, filho nato do sertão Que canta esquentando o clima, convido o Leandro Lima pra... Boa tarde, grupo. Cheguei em casa agora, eu já corri do boi, tubarão da aposta, né? Postei o boi, chamei os meus amigos Fernando, meu irmão, meu boi, tubarão Na regra que a gente saiu do curral Era um dia atrás, como saiu aí E gerindo de pé E na regra nem corria lá E eu perguntei como era a abelha da seca E eles tinham gente também na abelha da seca lá em cima Pra o boi não sair pra fora Era caldo, o boi saiu pra fora, pegar onde entrar Beleza Soltou o boi, saiu normal Um váquilo atrás aí, você tá vendo no vídeo O vigia O alas-leite de frente, deve ser encostado, né? Na frente O alas-leite topou já com o vigia Com outro cara na frente encorado Bateu o alas-leite Tomou a perda do boi O boi bateu no cipó do leite E eles ficaram embolados e o boi foi-se embora Eu Né? Uma aposta de boi brabo, entenda Cheguei o dinheiro Botei na mão do dono, né? Como todo mundo faz isso comigo Né? Quando chega Caso não me engano, eu confiando também Então O boi foi-se embora, né? Dinheiro perdido Mas Foi-se embora dessa forma, galera O alas-leite é meu irmão e falou pra mim Que foi tomar da carreira do boi Outros caras Outro vaqueiro na frente Que num acordo meu Que nem nem correram Era sair lá atrás E os outros na perda da seca Antes da seca tem tomato mesmo Num pau do cão daquele A gente tomara na frente do boi Dos vaqueiros E foi embora, né? Eu não tenho nada de confusão Você sabe que eu sou um cara assim De boa Eu mesmo fiquei lá no corral Só vendo Esperando o resultado E como chegou esse resultado, né? Que Foi tomada a carreira do boi E Quer dizer O alas-leite não é de mentira O alas-leite também Tá lá junto Mas ele E falou Uma conversa E pra mim Que o dinheiro ganho É muito pegado Mas já que O boi foi-se embora Ela nem correu Com o dinheiro E Quer dizer Nosso Lúdico Cabrinho Tá com Com essa palavra Pra cá Pegamos os carros A gente se embora Esse gente deve Do boi do barão hoje E o neguinho Da risada Que tá falando A porcar, viu, galera O resultado E a parcial do boi É essa Neguinho da risada Aceita 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 que dói menos Tubarão tem história Tubarão é boi duro Meu pai pagou Foi 10 mil reais Nesse boi Não foi por boniteza E nem por arroba, não É porque o boi é brabo E tem de aceitar Que foi embora E outra, neguinho Ele é um homem O pai é um homem Tá entendendo? Ele não é homem De botar Virgínio em boca de varejo Pra tomar a frente De boi, não E nunca precisou, não E o boi foi embora Porque foi Tá entendendo? Tubarão tem história O boi já vem Com o de Alagoas Foi com 37 Foi 38 postas Agora fechou As 39 Com o Alisson E o Zé Fernando E o Zé Fernando Ele tendo engolir O catarra agora Tubarão Ele disse Que estava preparado Toda hora do mundo Pra pegar o boi Hoje ele provou Tá entendendo? Foi o boi Foi embora Porque foi mesmo Eu E outra Tem de respeitar Eu já me explico Com João Marco Aboiador O meus repento Eu dedico Pra ele eu tiro O chapéu Está morando No céu O saudoso Alberico Oh yeah Oh Oh